Neste vídeo vamos mostrar como se faz o bolo de macaxeira, vamos utilizar dez pedaços de macaxeira, dez cascadas, ralar macaxeira, usar uma xícara, usar uma xícara de açúcar 4 colheres de manteiga, bater um pouco com a batedeira 1 xícara de leite, mexer bem, colocar os três ovos, continuar mexendo. 1 xícara de trigo, mexa bem, 1 colherinha de sal, misture bem, bater um pouco na batedeira, para misturar bem a massa, depois duas colherinhas de fermento, que continue mexendo. Agora é só misturar na massa da macaxeira. Mexa por dois minutos, mexer bem, leve para a forma que já deve estar untada. E leve ao forno por 45 minutos. Está pronto o nosso bolo de macaxeira. E, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.